Hoje a gente tá em Aracaju, então quem sabe canta, quer ouvir, quer ouvir, quer ouvir Oi tu vai adando porra, a cacateira é porra Oi tu vai adando porra, a cacateira é porra Oi tu vai adando porra, a cacateira é porra É Aracaju é... Oi tu vai adando porra E o tempo, 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 Obrigado.